Ae! Voltamos com o Esporte Amazônia, né? Na verdade, até que parece um pouquinho com uma figura que tá aqui no estúdio, né? Se ele colocasse um cavanhaque, ia parecer com o Sheik Jr., príncipe. Deixa eu cumprimentar o Ronaldo Lima. Obrigado, Ronaldo, aí pelo apoio. É... Desculpa, tem um barulhinho, ó. Não se compreende, olha só. Tudo bem, Lidiane? Obrigado também pelo apoio, viu? É o presidente. Lidiane comandando todas as redes sociais. Obrigado, Lidiane. Fique inteiramente à vontade pra poder preparar os contatos, aí a gente poder interagir daqui a pouco com o telespectador, tá bom? Vem essas medalhas. Eu vou apresentar aqui o Flávio. Tudo bem, Flávio? Tudo bom. Primeiramente, deixa eu te cumprimentar, porque eu falei agora há pouco da confusão que teve lá no Palmeiras com o Penharol. o Penharol, o Palmeiras. O campeonato amazonense, ele tá no Embraude, o presidente tá afastado. Os clubes aí sendo denunciados porque tem atleta. E você sofreu um acidente há um ano e meio, sorriso no rosto, de bem com a vida e trazendo retorno pro Amazonas, né? Olha o contraste. Enquanto o futebol ainda tá envolvido com uns perrengues aí e perdendo interesse, aí você vai lá fora, vai lá em Abu Dhabi, né? A propósito, algum clube do Amazonas já foi em Abu Dhabi? Uma pergunta que eu quero fazer. Coloca lá na página. Algum jogador de futebol amazonense joga em Abu Dhabi? Já jogou em Abu Dhabi? Porque o que tem de lutador que vai pra Abu Dhabi não é brincadeira, não. Ginásio climatizado, ambiente lá climatizado, né? Tudo. Levanta o microfone aí pra gente poder conversar. Fala como é que foi a luta, tá? Por que que sofreu esse acidente há um ano e meio? Conta pra gente como é que foi esse acidente e, consequentemente, como foi teu desempenho lá. Tá. Há um ano e meio atrás eu sofri um acidente de moto, onde eu tive a minha perna à esquerda amputada. E... Já lutavas? Antes do acidente eu já treinava de um jeito. Aí eu fiquei quatro meses de recuperação em casa e foi quando eu conheci um... Um para-atleta também, que é aqui do Amazon, do Alex, entendeu? Legal. Alex Naveira, conheci ele. E ele falou, pô, vamos fazer um trabalho aí que dá, que não... A gente foi trabalhando, fui me adaptando. Aí com dois meses que eu tinha voltado a treinar, já fui pra uma competição aqui em Manaus. Mas aí não deu certo. Mas aí eu continuei treinando, treinando. E no ano passado eu fui campeão brasileiro mundial em São Paulo, da Fidelação Branzaneira de para-jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu desportivo. E agora essa última conquista foi em Abu Dhabi, que foi o primeiro campeonato mundial de jiu-jitsu profissional, né? Para o para-desporto. E também o primeiro campeonato que teve premiação em dinheiro para os para-atletas, entendeu? E agora o que tem é que a competição em Abu Dhabi, ela vem descendo o Japão, Tóquio, Londres, entendeu? Aí agora parece que o Tóquio já confirmou a presença do para-jiu-jitsu nessa competição que vai acontecer esse ano ainda. Certo, acho que nós temos algumas fotos aí, não temos, Emerson? Vamos mostrar as fotos dele então. E aí depois o Flávio vai me explicar sobre essas medalhas, o porquê que tem uma maiorzinha e essa, é verdade, Lidia, um castelão ali, maravilhoso, maravilhoso, não é o nome daquele castelo ali? É a Mesquita. É a Mesquita, tinha o maior castelo. É a maior Mesquita do planeta aí. É o nome que eu já vi castelo, porque nós temos um príncipe aqui no estúdio, ele tem um castelo na cabeça, ele tem dois castelos, mas tudo bem. Essa Mesquita, como é o nome dela, hein? Aí, música, alguma coisa, eu não lembro. Você já está ensolarado, mas é um caluzão danado? Não tem mais, muito quente. Já com a Análise, é não. Não. Só que lá não é abafada, né? É, se a Análise, lá entra. Fica no evento também. Aí no evento, né? Com as duas medalhas. Qual foi a... Aí a credencial, foi bem organizada. Se não tiver isso aí, não entra. Não entra. Não na área dos atletas, na área de aquecimento, não entra. E esse cinturão, rapaz? Esse cinturão aí é... O turma está perguntando aqui. Não, esse cinturão, ele é a premiação para o absoluto dos faixas pretas, entendeu? Do absoluto faixa preta, que é cinturão e a premiação lá. Então, eu só estava aí para tirar foto com ele mesmo. Se não tiver a credencial... Não, tira. Quem é que barra? É o Sheik ou a segurança dele? É a insegurança dele. É a insegurança. Aí é o evento, né? A Budap, o World, o Jiu-Jitsu, o Festival 2017. É, pô. O Jiu-Jitsu. É, foi o quê? Sabe de onde foi esse caso lá de a Budap, o mesmo animal, o americano? Não, tinha, tinha, tinha americano, tinha, só que eu só cheguei a lutar com brasileiro. Mas na mesma categoria, tinha americano, tinha dois americanos, aí tinha um brasileiro igual do Japão também, que veio para competir. Então, tinha gente de todo canto lá nessa competição. Só que eu só cheguei a lutar com brasileiro. Correto. É, a produção também está fazendo uma pergunta interessante, que é o assunto seguinte, né? É que é o assunto seguinte, mas eu queria te perguntar uma outra coisa. O que é diferente lá que você, no período que você passou lá, é novidade? Alimentação, parada de ônibus que tem um jatinho lá que refresca. Não. O ônibus é, né, brincadeira, é igualzinho daqui, né? É igualzinho daqui, mas nós compriamos os ônibus já mudados. Não, eu não cheguei a andar de ônibus, não. Não, mas a alimentação lá também é bem diferente, eu achei a comida deles um pouco doce, para o meu paladar não... Nossa, eu ia passar fome. Eu não comi, eu só fiquei mesmo no sanduíche lá, mas na comida não entrou, não deu. Agora a pergunta que veio da produção, que a gente já tinha falado em off aqui, tu vai participar no fim de maio do campeonato amazonense, só que tu não vai lutar contra para-atletas, tu vai lutar com o atleta do jiu-jitsu, tá? A competição, a competição dela não limita nada, se o cara, se o atleta ele se garante, ele pode competir, a federação não importa de nada, mas vai ser poucos, entendeu? Que é capaz de eu ser o único que vai competir o amazonense, porque um outro para-atleta que vai nessas competições, o Alex não tá aqui no Brasil, ainda tá em Abu Dhabi. Então, eu acho que eu vou, para-atleta, eu acho que eu vou ser o único que vou competir no amazonense aí. E aí? Não, não tem diferença não. Vai pra cima. Vai. Eu sei parar. Quando tu manifestar, você ou te inscreveu, já te inscreveu? Já. Já. Os caras me perguntaram assim, tu vai, tu vai... Não, o meu professor é que incentiva, não, tem que ir, tem que ir, na minha academia eu sou um, não sou portador de deficiência, entendeu? Não tem outro, é, outro perneto, assim como eu chamo, não tem, só tá eu lá mesmo, e dá do trabalho pros caras. Então, meu professor fala, não, tem que ir, tem que ir, eu vou competir. E todas essas competições que vão acontecer aqui em Manaus também, sem nenhum tipo de deficiência, eu vou competir. até dar o tempo da minha viagem, que é porque eu vou com o brasileiro amanhã, em outubro. Outubro, vai continuar treinando. Carga de vitreiro, como é que é a rotina? Olha, eu acordo, não é, oito horas pra ir trabalhar, né? Eu saio às duas, e eu já vou pro meu primeiro treino de musculação, aí eu maio das duas e meia até às quatro, aí eu vou pra minha casa e eu treino das sete às dez. Aqui, Lu, no caso, por se tratar de um paratleta, existe alguma regra em particular? Porque o jiu-jitsu é em cima, não é utilizado, mas é assim, existe alguma regra à parte? Começa em cima e aí depois vai pro solo? Não, é assim, tem uma regra pra pessoa que é deficiente visual, que o árbitro já deixa começar ele uma pegada, entendeu? Mas, no caso da minha deficiência, não. Na minha deficiência, eu vou, começo em pé normal, não tem nenhum tipo de, tipo, ah, começo a sentar porque não tem uma perna, não, é normal. Não existe uma regra, nenhum privilégio? Não, não tem, não. Se tá lá é porque se garante e é normal. Aqui tá dizendo o seguinte, mas não tem a chance do cara te raspar e jogar no chão? Tem, mas aí quando cai no chão, aí a gente mostra que a gente treinou. Tem rebola junto. E se ele não souber pro chão, tchau. Aí a gente pega, né? Olha, eu quero agradecer tua visita, tá? Você tem fisicamente só uma deficiência, mas no papo, na cabeça, na mentalidade, não tem desafio pra ti. Eu coloquei hoje, hoje na rede social, na verdade, uma mensagem pra um amigo meu, que tá, que já superou, viu, cara? Já superou. E aí eu disse pra ele o seguinte, o impossível tá na tua cabeça, cara. O impossível tá na tua cabeça. O impossível é uma questão de opinião, né? É uma questão de opinião. Então, pode colocar, tem coisa no Facebook? Então coloca aí, por favor. Coloca aí que eu tô... A mentalidade pesa, colega, não é fácil, não. Rafael Dias, estamos juntos sempre, irmão Flávio e o Leonardo. Abraços, mano. Vem, mas é pra ti também. Manda ver aí, pode ir. Vai, Rafael, meu irmão, Rafael, o Elvis aí, ó. É o Dieguinho também. É só os parceiros, né? A propósito, a vinda do Flávio foi articulada através do Dieguinho, o Diego Araújo. Valeu, tá bom, Diego? A gente colocou, né? Dieguinho. Ronaldo Lima, tamo junto. Amado de Silva, abraço. Acompanhando o EA, o Esporte Amazônia, o Melhor Prodírio, o Maturado do Praí. Valeu, Ronaldo. Patrícia Pereira, Rafael Dias, Elvi Damasceno, Larissa Gama, do Santos, Leandro Lima, Ronaldo Lima, Emerson Campello, Andréa Lopes, Eva Nildo Souza, Diego Araújo e Israel Ujoa. Muito obrigado pela companhia de vocês. Agora, a pergunta que eu, lá durante a entrevista, eu já te perguntei, né? Uma maior que a outra, explica, o que é da espectador? É, é porque a menor é da categoria, né? Que é a da classe e a do absoluto, que é de todos os atletas com a mesma deficiência. Então, a da absoluta é mais difícil de conseguir, então, deixaram ela maior. Agora, uma pergunta que veio da produção aqui. Estão falando aqui, aqui tem 350 gramas, aqui tem 280, ouro puro? Ah, não é, se fosse... Se fosse, papai, isso é a ilustração, né? Isso aqui é uma ilustração. O que está escrito aqui, dá para ajudar? É o nome do cara, né? Vamos repronunciar, que é bem difícil. Ah, tá. O nome do shake que colocaram aqui, tá bom. Tá certo. Muito bem feito, viu? Tem como mostrar mais pertinho, ou é, Merson? Tem que ter a águia do outro lado, na águia. Aí, eu vou virar, tá? Por causa da águia. Tá certo. Ó, Flávio, eu quero agradecer a tua visita, tá? Desejar muito boa sorte. Obrigado, Diego, valeu mesmo. Diego, você disse, mas a possibilidade de trazer o cara, né? A possibilidade, não, pô, tá dentro. E aí, eu demorei um pouquinho para responder para ele, porque a coisa é corrida, é um pouquinho corrida. Mas a gente articulou legal. E, obrigado, o espaço está franqueado para quando você tiver mais um novo desafio, a gente poder mostrar aqui para o telespectador e para o interior. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Valeu. Esse aqui, ó, só tem depiciência, cara. Só tem mesmo a plena mecânica. Mas, ó, a cabeça, o exemplo dele é para muita gente seguir. Até mesmo quem fisicamente está inteira. É, não, é verdade. Então, é sempre o de gente. É isso aí. Valeu mesmo. O Esporte Amazônia vai para o intervalo comercial. A gente volta na sequência com mais E.A. para você. Sai daí. A gente volta na sequência com mais E.A. para você.